Mas de pião no jota eu recebi uma proposta de uma morena que eu não via uma cota E se hoje o orçamento permitiu, ela tá querendo graça, então partiu Todas partes, todas marcha na boneca, tira o like da garrafa Quando o gagalou pra elas e o combo ilumina o pico Olha nós tumultuando tudo na favela e também na festa de rique Aí foi bicar a canela do recalque, se tentar bater de frente Se acostuma com o nocate